A madeira extraída em desmatamento ilegal no território indígena xerente em Tocantinia foi revendida dentro do Tocantins e utilizada principalmente na construção de cercas para fazendas. A Polícia Federal denunciou um forte aumento no ritmo da devastação desde 2019. A Mata Grande, por exemplo, na região de Tocantinia, foi muito dizimada. Atualmente, o maior desmatamento na região acontece na Mata do Genipapo. A investigação começou após uma série de flagrantes e apreensões de órgãos ambientais na região. Nesta quarta-feira, as equipes da Polícia Federal cumpriram um mandado de prisão e 11 ordens de busca e apreensão. A Polícia Militar foi chamada para prestar apoio na ação. O homem alvo do mandado de prisão é suspeito de chefiar o esquema e aliciar os indígenas. Endereços ligados a alguns dos indígenas também devem ser alvo de buscas, por suspeitas de que eles teriam colaborado com os crimes. Segundo a Polícia Federal, o número de indígenas que teriam participação é considerado pequeno diante da quantidade de moradores. A etnia xerente é a que tem a maior população entre os povos indígenas do Tocantins. São mais de 3 mil moradores em cerca de 90 aldeias. A etnia xerente é a que tem a maior população entre os indígenas do Tocantins.